Salve, salve! Bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar para vocês de um dos maiores artistas do Brasil, Arthur Luiz Pisa. Mas quero chamar a atenção para o seguinte, aqui na galeria a gente tem o privilégio de termos aqui uma árvore aqui, outra árvore ali. Então tem um micro ambiente com muitos passarinhos e eles passam o dia inteiro aqui mandando mensagens para nós. É um espetáculo, você vai ouvi-los também. Desfrute disso, ok? Bom, vamos voltar então ao nosso amigo Pisa. O Pisa é paulista, nasceu em 1928 e no começo da década de 1950 ele muda com a sua mulher, a Clélia, para Paris para estudar gravura. E lá ele fica dois anos e volta para o Brasil quando participa da Bienal de 1953 e ganha o prêmio de gravura da Bienal de 1953 de São Paulo. Mas um caso interessante é o seguinte, o Pisa fala que ele teve um único, uma única outra atividade na vida que foi ser vaqueiro na fazenda dos pais dele. Durante uma semana, ele ser vaqueiro, ser artista, ele optou por ser artista. Melhor para nós, para ele, mas melhor para nós. Bom, o fato é que o Pisa no Brasil, ele sente falta daquela efervescência cultural de Paris e volta para Paris e vive o resto da vida em Paris até 2017. Mas é importante dizer o seguinte, o Pisa é muito conhecido pelos colecionadores, pelos críticos do mundo inteiro. Mas é pouco conhecido de uma forma geral no Brasil. Mas tem um crítico de arte francês que ele diz que o requinte da gravura do Pisa é poucas vezes igualada nos últimos seis séculos da gravura mundial. Isso para você ter uma visão da importância desse artista, do que o mundo crítico internacional diz desse artista. E o Pisa, essa gravura, é uma gravura que ele fazia num misto de um equilíbrio racional, mas também de liberdade para os eleguentos. Então, tem tanto aqui a questão geométrica, mas a questão da liberdade construtiva. Eu digo que algumas coisas me lembram os voos das borboletas. E o Pisa, para fazer isso aqui, ele fazia um esforço manual muito grande, porque ele tinha que furar com um loivo uma chapa de metal. Até que, num determinado momento, ele passa a sentir essa dificuldade e vai experimentando uma série de outros materiais. Cerâmica, tela, papéis, papéis mais grossos. E faz um trabalho excepcional. Ele faz um trabalho em sisal, esses carpetes, onde ele coloca pequenos elementos de uma cor, fincados no sisal, como se realmente fosse uma comunidade, uma construção de pessoas, onde elas se aglomeram ou não, ou se afastam, ou se aglomeram. É um trabalho que é muito, muito buscado, muito valorizado hoje no mercado. Mas, eu gostaria de mostrar para vocês, são muitas das fases do Pisa, vou mostrar três, a fase dos aramados. A fase dos aramados, eu digo que é uma fase muito importante, porque é uma fase já dos anos 2000 para cá, onde ele acha, nessas tramas, nessas telas, aquele fundo que ele fazia nas pinturas, nas gravuras, e faz elementos de metal, como se fossem esses elementos da gravura. Então, a gravura vem para esse trabalho. E aqui ele faz, então, a gravura espacializada, tridimensionalizada, só que peça única. Enquanto na gravura, normalmente, ele fazia uma tiragem de 1999, essa é uma peça única. Então, eu digo que, para mim, esse trabalho é de extrema importância na carreira do Pisa, porque ele, finalmente, acha a forma de espacializar a gravura. Mas, ele tem uma mente infantil criativa, está sempre buscando novas formas para falar a mesma coisa, e ele chega, então, nos elementos livres. Esses elementos livres, ele utiliza todo o material que ele usa nos aramados, mas sem fazer essa fixação. Então, esses elementos, eles estão livres, eles dependem da sua movimentação. E o Pisa dizia o seguinte, finalmente, dei liberdade para os meus elementos. E não só os elementos de cor, mas os elementos de tela, de metal, de madeira, que ele fazia essas caças. Esses trabalhos, um artista fez esses trabalhos aos 85, 86 anos de idade. Vejam que jovialidade o Pisa a vida inteira transparece, e em especial nesse momento. Ele até dizia que isso aqui tinha alguma coisa da parte indígena dele, porque ele tem um barulho também. Então, eu gostaria de dizer para vocês que eu tive o privilégio de conviver com o Pisa, inúmeras vezes em Paris. Tive o privilégio de ficar na casa dele com a Clélia, conhecer o processo produtivo, criativo dele, conhecer um homem absolutamente excepcional, a esposa dele de um requinte inigualável. E, além dessa questão estética que muito me apaixona, tem o homem também, que criou isso e que foi um dos seres mais fantásticos que eu conheci. E só para finalizar, uma vez eu estava com o Tunga, o escultor que faleceu há três, quatro anos atrás, e falei com o Tunga, e perguntei com o Tunga, foi, Tunga, quantas bienais você acha que o Pisa já participou? E o Tunga me disse, foram várias, foram várias, vocês têm várias, quantos? Me fala o número. E ele falou assim, ah, umas 30 bienais. Um número alto, segundo o Tunga. Pisa participou de 53 bienais e treinais em toda a Terra. Ganhou todos os prêmios importantes de gravura do mundo. Quando eu passei esse número para o Tunga, ele ficou impressionado. Porque não há um artista brasileiro que se aproxime disso. Então, eu gostaria de apresentar para vocês o Pisa. Tem muito mais coisa para falar sobre ele, muito material que ele explorou, sempre com uma coerência construtiva. Impressionante. Pesquise. Vale a pena. E, por favor, entram, curtam, inscrevam-se no nosso canal, mandem sugestões, espero que tenham gostado desse nosso bate-papo. E nós estaremos sempre em contato. Aquele abraço.